Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência a série de vídeos à Bíblia como ela é. Bom, eu estava vendo um vídeo de um camarada aí, analisando a fé pela razão. A princípio eu achei que o cara era até evangélico, leva um jeitão assim, mas bem bacana o vídeo dele. E eu tive a ideia de fazer, inclusive falei com ele que ia fazer um vídeo comentando sobre o mesmo tema. Falei acerca do nascimento de Jesus, aliás, da gestação de Jesus, de como Maria engravidou, etc. Como aconteceu aquela coisa toda ali. Eu não vou ser tão detalhista quanto ele, porque, claro, se você quiser, você vai ler. Mas eu vou te mostrar alguma coisa aqui a respeito disso. O que eu vou falar aqui está em Lucas 1. Eu só quero fazer um comentário a respeito. Eu estou aqui com a minha Bíblia, mas o que está escrito ali está a mesma coisa. Eu não vou ler aqui e mostrar. Eu poderia mostrar aqui direto na minha Bíblia, mas eu vou ler ali na internet, que a letra é maior. Apesar de que eu estou de óculos, mas ali fica melhor para ele. É a mesma coisa do que está aqui na minha Bíblia. Eu fui ler, pesquisar para ver, mas é a mesma coisa. Lucas 1, 26. Está escrito. E no sexto mês, eu vou ler, mas eu vou deixar aqui do lado. Eu já até fiquei aqui meio de ladinho. E você pode acompanhar comigo aí. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo. Isso aí, para mim, foi meio que uma carteirada, sabe? Analisa comigo. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, porra, que caralho é esse, meu? Está rio aqui diante de Deus? É, ele não era Deus, mas eu não sei se ele se sentiu ali, né? Pode dar uma carteirada, mas é mais ou menos por isso. Eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e porás ler o nome de Jesus. Este será grande. Presta atenção nessa parte aqui. E será grande. E será chamado filho do Altíssimo. E será chamado. Não diz, esse será o filho do Altíssimo. Ele vai ser só chamado filho do Altíssimo. Esse cara lá do canal, deixa eu ver aqui, o canal é bem bacana. Inclusive, se você quiser ir lá dar uma olhadinha, esse vídeo aqui, teria o anjo Gabriel mentir da Virgem Maria acerca de Jesus? Esse é um vídeo dele. Você vai lá, analisando a fé pela razão. Vou deixar o link do canal dele aqui, é um canal bacana, bem bacana. Ele fala mais ou menos isso que eu falo aqui. Só que a partir do vídeo dele, eu tive uma outra visão da coisa aqui. O que o anjo disse é, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Ele não disse que ele era o filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O que é o trono de Davi? O trono de Davi era lá em Israel. Ele foi rei. Então, Deus ia dar o trono de Davi para ele. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, o anjo Gabriel disse que Jesus seria considerado, assim, chamado filho do Altíssimo. E que Deus lhe daria o trono de Davi, que é o trono de Israel. Que esse reino não teria mais fim. Ou seja, ele veio, tipo, para expulsar os inimigos que estavam ali, que já eram meio que dominados pelos romanos e tal, etc. Então, gente, se isso era uma profecia do anjo, isso nunca se cumpriu. Porque o reino de Israel foi totalmente destruído. 70 anos depois. Aqui, o que o anjo diz que ele assumiria esse reino, né? E esse reino não teria fim. E teve fim. E Jesus nunca foi rei de Israel. Nunca assumiu esse trono. Depois, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Agora eu não lembro. Mas me parece que o último rei de Israel foi em, pelo menos, 700 anos antes de Cristo. De lá para cá, não houve mais, assim, um reino, um rei em Israel. E Jesus teria vindo para assumir esse trono de Davi. E é bem claro ali, quer ver? E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Entendeu? E disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que eu ainda não conheço nenhum homem. Homem algum. E respondendo, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá. Gente, eu estou fazendo os gestos aqui, mas você conhece algum outro jeito de engravidar alguém? Conhece? E te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Não disse que é o Filho de Deus. Diz que será chamado. Veja bem, Jesus também era chamado Filho de José. Que também não era de José. Entendeu? Jesus nunca foi Filho de José. Outra coisa aqui, uma controvérsia, uma contradição. Bom, a Bíblia é cheia de contradição. Mas aqui vamos entender essa aqui. Porque José era da linhagem de Davi. Da descendência de Davi. Maria não. Talvez até seria do outro filho lá de Davi. De repente daquele que Salomão mandou matar, não. Sei lá. A linhagem de Davi era José. E Jesus não era Filho de José. Portanto, não era descendente de Davi. E Maria não era considerada mulher. Não era considerada linhagem. Não tinha descendente era de homem. Não existia descendente de mulher. Aliás, mulher na Bíblia era citada poucas vezes. Algumas nem tinham nome. Como eram as três mulheres acerca de Ló ali, que eram as duas filhas e a esposa que virou sal. Que eu fiz um vídeo esses dias. Não se considerava a linhagem de uma mulher. A linhagem de Davi era do homem. Tanto é que Deus até não matou um cara lá porque era pra funfar a mulher do irmão. Pra dar descendência ao irmão. Porque a mulher não dava, sabe? Você entende? O irmão morreu, né? O cara tinha que ir lá entrar a mulher do irmão. Pra daí dar a descendência pro irmão. Essa descendência não era do irmão, porra. Era dele. Mas fazer o quê? Na Bíblia era considerada assim. Então jamais seria Jesus da descendência de José. Então vamos lá. Vamos ver aqui mais alguma coisinha aqui. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho. Porque para Deus nada é impossível. Será? Por que ele não matou Satanás até hoje? Não matou o diabo? Será que nada é impossível? Bom, não é tema pra esse vídeo. É a parte que eu queria falar sobre isso. Agora tem outra partezinha que eu quero falar ali na frente que é muito legal, sabe? É Lucas 2 a partir do 4 ali. Assim José também foi a cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém. Cidade de Davi porque pertencia a casa e a linhagem de Davi. José pertencia a casa e a linhagem de Davi. Não, não Maria. Entenderam? Aqui, Lucas 2. Eu tô lendo do 4 pra frente. Mas você pode destrinchar aquilo ali que você vai descobrir isso. Beleza? E foi a fim de alistar-se com Maria que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Ou seja, eles ainda não eram casados. Agora tem uma outra versão que diz que sim, eles eram casados. Deixa eu achar ela ali. Inclusive na minha Bíblia diz que eles já eram casados e ela esperava um filho. Quer ver? E subiu também José da Galiléia de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ali diz claramente que José era da linhagem de Davi e Maria não. O reino que Jesus teria vindo para construir, para reestruturar, que ele nunca mais teria fim, era o reino de Israel, como está bem claro ali. O anjo mesmo falou que era o reino de Israel, que era o reino de Davi, aquele prometido para Jacó, daquela história toda. Na verdade, esse reino já não existia mais há cerca de pelo menos 700 anos. E Jesus não só não o restaurou, como toda Jerusalém foi destruída. 70 anos depois da morte de Jesus. Totalmente destruída. 70 anos após a morte de Jesus. De Jesus. Bom, gente, dá uma curtidinha aqui no vídeo, se inscreva no meu canal. Estou fazendo as músicas aí, filé pra caralho. Não, filé pra caramba. Está aí no canal, você vai lá ver minhas músicas, ó. A bosta, não estou brincando. Música bacana. Aí você vai assistir lá, vai dar um gostei, vai curtir, vai espalhar para os amigos, certo? Eu tenho a página, chama-se a Bíblia como ela é. Eu criei agora também a página Tom Gabriel, que é para as minhas músicas ali. E se você quiser ir lá dar uma curtidinha, beleza. Ela está com poucas curtidas, mas se você ir lá e curtir, vai aumentar, é claro, né? É só para divulgar minhas músicas e tal, e depois nós vamos ver o que a gente faz com aquilo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui o link das páginas, né? Da página Tom Gabriel, da página A Bíblia como ela é. Do grupo A Bíblia como ela é. Também vai ficar aqui embaixo da descrição do vídeo. E aí você curte lá, beleza? Valeu por hoje, é só, fiquem com os deuses, um grande abraço, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto